Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no último vídeo eu deixei um comentário fixado pra vocês deixarem perguntas, então vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram pra mim. E é isso, gente. Tudo isso pra falar aqui. Bora pra mais um vídeo? Primeira perguntinha, gente. Lorena, gostaria de saber se tem previsão pra sua família ou teus pais te visitar e você ir ao Brasil. Um grande abraço, mocinha. Sim, gente. Já tem previsão. Tem dia, data certa marcada pra gente se ver. Só que eu não vou falar dia nem nada, mas já temos previsão. Nossa, não é previsão, é certeza. E é isso, feliz. Lorena, você quer vender a casa, mas você já sabe onde vai morar? Sim, gente. Já sei onde eu vou morar. Eu já sei exatamente onde eu vou morar. E a previsão de vender a casa é dessa casa aqui. É só depois que acabar todas as reformas. Como vocês podem ver, todo o piso da casa foi trocado. Aquela parede foi quebrada. Eu mostrei pra vocês no último vídeo bastante as mudanças que já foram feitas. Mas ainda tem muita mudança pra fazer, tem que construir uma garagem, tem que botar cerca em toda casa. Fazer umas mudanças pra valorizar ela mais ainda, antes de colocar ela à venda. Muitas perguntinhas, muitas perguntinhas sobre o meu trabalho. O que eu trabalho, se eu tô trabalhando fora, se eu tô trabalhando com internet, se... Muitas perguntinhas mesmo sobre isso. E eu vou tentar, assim, gente, não é querer ser grossa, não é querer ser chata por não dar detalhes. Mas sim, gente, eu trabalho. Eu só não gosto de ficar dando detalhes mais sobre isso. Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu mostrava dentro do trabalho o local que eu trabalhava, o nome do local que eu trabalhava, as pessoas que eu trabalhava. E isso só me trouxe problemas. Não me trouxe nada de bom. Só me trouxe problemas. Então, hoje, eu preservo muito tudo que envolve trabalho. Então, não gosto de compartilhar isso, porque, infelizmente, tem muita gente ruim nesse mundo. E como eu moro numa cidade pequena, é muito fácil a pessoa encontrar o número. Tipo, nos meus antigos trabalhos, as pessoas ficavam me ligando no trabalho. Então, eu quero preservar. Assim como, por exemplo, eu aprendi, eu não preservei a localização dessa casa. Então, assim, é uma coisa que eu quero fazer com a minha próxima casa. Preservar a localização dela, porque o mundo tá muito perigoso, gente. Não dá pra gente sair mostrando tudo, falando sobre tudo. Por exemplo, eu vou... Eu tenho uma viagem marcada. Aí, falar o dia certinho da viagem, ou quanto tempo eu vou ficar fora. Certas coisas eu não falo mais. Ainda mais morando nessa casa, que eu ferrei com a localização dela, gente. Não é difícil achar onde eu moro. Muita gente sabe onde eu moro. Então, assim, eu quero preservar mais. Eu vou preservar não mais. Eu vou realmente preservar a localização da minha futura casa. Lorena, você vai se mudar e vai mudar de estado? Não, gente. Eu não vou mudar de estado. Eu já falei em diversos vídeos que eu não tenho pretensão de sair. A minha vida todinha tá aqui em Cuma. Então, eu vou ficar aqui no... Porque, assim, gente, é estranho explicar condado. Por exemplo, eu morava antes... Quando eu morava naquela... Na casa, antes de eu me mudar pra cá, ela era no centro de Cuma. Só que hoje eu moro nas rodondezas de Cuma, que o nome do condado é Cuma também. Mas, tipo, não é no centro de Cuma. Então, quando eu vou mudar, eu vou continuar morando no condado de Cuma, mas tem o quê? Tem quase três anos que eu moro aqui. Tem quase três anos que eu não moro no centro de Cuma. Eu moro nas rodondezas. Quando eu me mudar, eu vou me mudar de novo pra rodondezas. Vai ser, tipo, uns trinta e poucos minutos daqui. Mas é no condado de Cuma. Então, é isso. É porque eu gosto de morar mais isolada, sabe? Eu gosto de ter mais privacidade. Esse terreno que eu tenho aqui, ele é um terreno grande, mas eu não tenho tanta privacidade assim. Eu tenho vizinhos na frente, atrás, no lado. E na minha futura casa, gente, eu vou ter mil vezes mais privacidade. Então, assim, é o que eu gosto, o que eu tô procurando. E o que eu achei já, graças a Deus. Os planos de se mudar são pra esse ano? Gente, eu não sei se vai... Tudo vai ser feito esse ano. Reforma, construção... Não sei se tudo vai ficar pronto esse ano. Mas... É... Acho que até ano que vem, toda a reforma dessa casa já foi feita. E a construção da outra casa já foi feita também. Então, assim... Não sei, gente. Eu acho que tudo esse ano, o ano passa muito rápido, né? Ainda tem muita coisa pra ser feita aqui. Tem muita coisa pra... Tem que construir a outra casa. Então... Provavelmente ano que vem. Lorena, te acompanho desde o dia que mudaste pra essa casa. O vôzinho gostou da reforma? Eu mostrei as fotos do vôzinho semana passada, gente. Eu não... Eu vejo o vôzinho... Acho que umas 5, 7 vezes por mês. E eu simplesmente... Não sei porquê. Eu acho que é porque eu tinha comentado aqui, postado o vídeo, e eu não me toquei. Que o vôzinho, ele tem quase 90 anos, e ele não usa a rede social, né, gente? Então, assim... Eu me toquei que eu nunca tinha comentado com o vôzinho que eu tava reformando essa casa. Aí... Nesse dia que eu fui visitar ele, eu tinha que resolver alguma coisa da reforma. Aí foi quando eu comentei pra ele. Eu comentei com o vôzinho semana passada sobre a reforma. Eu mostrei as fotos dos antes e depois. Ele amou, mas ele ainda não viu pessoalmente a casa depois que eu reformei. Então... Não sei, gente. Não sei. Eu sei que ele amou. Muita gente me perguntou se eu tô trabalhando só com a internet. Gente, tem mais de 2 anos que eu não trabalho com a internet. Desde que eu parei de postar vídeo, parei de produzir conteúdo pro Instagram, TikTok, todas as minhas redes sociais, elas são monetizadas, sim. O Instagram, ele era monetizado quando eu... Há uns anos atrás, mas meio que o programa dele de modernização parou. Mas o meu TikTok é monetizado, o Facebook é monetizado, o YouTube é monetizado. E tem mais outra rede social? Não, acho que é isso. Então, todas elas são monetizadas. Mas hoje eu não me sinto trabalhando com a rede social, gente. Antes eu trabalhava realmente com a rede social. Eu postava todos os dias. Eu tava lá realmente produzindo conteúdo em forma de trabalho. Tanto é que a Shein tem o quê? Tem uns 5... Acho que tem mais. Tem uns 7 meses que eu não respondo e-mail da Shein. Porque a cada 2 semanas eles me mandam e-mail pra eu escolher roupa nova. Só que, gente, quando eu reformei a casa, eu vi que eu tinha tanta, mas tanta roupa. E eu não aguentava mais por receber. É legal receber roupa de graça? É legal, só que a gente precisa de espaço. E começou a ficar assim, sabe? É muito desnecessário ficar fazendo essas escolhas da cada 2 semanas, gente. Era tipo de 10 a 15 peças que eu podia escolher, que eu posso escolher. E eu não tenho respondido a Shein porque eu não tenho espaço. Quando eu tirei o... Quem viu na reforma viu que o meu closet que eu tirei no banheiro virou a máquina de lavar e secar. Então, assim, eu perdi um closet. E ficou só esse closet aqui. Então, assim, eu fiquei com menos espaço pra botar roupa. Então, assim, nem a Shein eu tenho respondido. Porque eu não tenho espaço pra colocar roupa. E eu... Até uma amiga minha, ela quer fazer aquelas vendas de garagem. Eu falei, nossa, acho que eu ia vender metade, pelo menos, do meu guarda-roupa. Porque eu não gosto... Gente, eu não gosto de ter muita coisa, muita roupa. Eu não gosto de nada amontoado. Eu não consigo ver as roupas que eu tenho. Então, quando eu reformei, que eu organizei de novo o meu closet, tipo, tá metade aqui e metade ainda tá... O meu alarme tocou que horas são. Ainda tem um tempinho. É... Eu botei e deixei no outro quarto, mas os outros quartos, eles vão ser quartos. E... Então, assim, eu não tenho espaço, gente, pra colocar mais roupa. Nem lembro como eu cheguei a falar sobre isso, mas é isso. Não tô... Ah, tá. Não tô trabalhando com internet. É... Eu voltei a postar essas últimas semanas. Porque eu gosto, eu sempre gostei de gravar vídeo, de... De... Sabe? De coletar... De coletar momentos em forma de vídeo. Então, hoje eu faço por hobby, gente. Eu não faço pensando em renda e em nada. Sei que você não quer expor sua vida amorosa, mas como anda seu relacionamento? Muito, muita pergunta foi sobre o meu relacionamento, gente. Meu relacionamento vai muito bem, obrigada. Mas é isso. Eu não quero expor relacionamento aqui no YouTube, no Instagram. É uma parte da minha vida que eu gosto de deixar no off. Porque eu sou mais feliz assim, gente. É... Quem compartilha relacionamento acaba tendo o relacionamento afetado por causa da exposição. Então, assim como, tipo, minha amizade com a Belinda era afetada. Ou então, muita gente... Muita gente manda mensagem pra Belinda até hoje. Enche o direct dela. Na época que ela aparecia muito... Inventaram que a gente tava num relacionamento. Por isso que eu não gostava de falar sobre relacionamento. Então, o vôzinho. Quando eu mostrava muito o vôzinho, tinha aquele negócio que a galera amava falar. Até hoje ainda ama falar que é o vôzinho que me banca. Gente, o vôzinho, ele me deu a mão num momento que eu precisei, assim, demais. Mas, mas o vôzinho nunca me ajudou financeiramente, gente. Nunca, 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 nunca. Eu não aceitei ajuda na época que eu saí do meu casamento. Eu não aceitei ajuda financeiramente nem dos meus pais. Então, assim, desde o dia 1 que eu saí do meu casamento. Assim, desde que eu tava no meu casamento. A partir do momento que eu ganhei meu green card, eu trabalho. E a partir desse momento, eu sempre me banquei, gente. Nunca ninguém me bancou. Nem ex-marido me bancava na época. Então, assim, é chato você trabalhar e se sustentar e se bancar. E alguém sempre tentar encontrar alguém que te banque, assim. Não sei se eu amaria ser bancada. Porque eu sempre amei ter minha fonte de renda. Mas as pessoas amam achar alguém que me banque. Como eu falei pra vocês até no Instagram ontem. É em invento que é vôzinho que me banca, que paga minhas contas. Que isso e aquilo. Que comprou meu carro. Gente, tudo é meu. Tudo eu comprei. Tudo aqui, tudo. Casa, tudo. Eu comprei com meu dinheiro. Eu trabalho. Eu sempre trabalhei muito, muito, muito. E vou continuar trabalhando. Porque é uma coisa que realmente eu gosto de ter a minha fonte de renda. Tipo, eu gosto. E é isso. Tanto é que quando eu trabalhava fora. É uma coisa que também muita gente me perguntou na época, né. Quando eu fiquei trabalhando só com rede social. Eu nunca falei que eu não ia voltar a trabalhar fora. Eu só falei. Eu falei que eu só vou voltar a trabalhar fora. Quando eu encontrar um emprego que pague todas as minhas contas. Ainda sobre. E eu viva confortavelmente. Porque todos os empregos que eu tinha antes. Eu tinha que trabalhar com rede social. Pra viver uma vida, sabe. Do jeito que eu gosto de viver. Tranquila. E juntar dinheiro. E comprar minhas coisas. Então, eu só ia voltar a trabalhar se eu... Basicamente, se eu fosse pra eu ganhar bem no trabalho que eu tivesse. Então, foi isso que aconteceu. Tem dois anos que eu trabalho fora. E graças a Deus, eu amo o meu emprego. E eu ganho bem. Eu ganho muito bem, graças a Deus. Outra pergunta que me fizeram muito é se eu pretendo engravidar. Se eu pretendo ter filhos. E, gente, não é algo que eu estou pretendendo no momento. Mas é que negócio acontecer. Será muito bem-vindo. Mas não estou tentando engravidar. E é por isso que eu ainda não engravidei. Não estou tentando engravidar. Mas é uma coisa que eu penso, sim. No próximo ano ou daqui a dois anos. No momento, o foco é reformar a casa. Vender essa casa. Construir uma nova casa. Então, o foco é... O foco é a casa perfeitinha pra mim, sabe. Não uma mansão. Mas uma casa perfeitinha pra mim. Num terreno que eu gosto. E acho que depois disso vai ficar perfeito. Pra eu pensar em ter filho. Muitas perguntinhas também sobre o meu cabelo. Hoje ele está, inclusive, bem feio. Porque eu fui pra academia ontem. E se eu fosse lavar meu cabelo essa manhã. Eu não ia ter tempo de gravar vídeo pra vocês. Então, eu só fiz um H aqui. E estou gravando. Mas muita gente me pergunta. Principalmente no Instagram. Que é onde eu tenho postado bastante. Como eu cuido do meu cabelo. E da minha pele também, gente. Porque, de fato, é a melhor fase pra mim, né. A melhor fase do meu cabelo. E da minha pele. Só que também é a fase que eu menos estou cuidando, gente. Sério. Nem fazer hidratação eu estou fazendo. Se eu estou sendo bem sincera pra vocês. Eu lavo com aquele shampoo que eu sempre mostrei pra vocês. E eu uso desde 2014. Da El Cervo, L'Oreal Paris. Eu só passo shampoo e condicionador a cada dois dias. E pele, gente. Eu não tenho feito nada. Esses dois últimos dias eu resolvi passar uma... Não é nem base. É protetor solar. Mas nem vitamina C. Igual eu passava à noite. Eu passava aquele negocinho assim. Gente, eu não tenho feito absolutamente nada. Mas graças a Deus minha pele está muito bem. Só que é aquele negócio, gente. Pele e cabelo não é só shampoo e condicionador. É como o seu corpo está por dentro. Se as vitaminas, sabe? Se o seu metabolismo está ok. Se as suas vitaminas estão ok. Então, uma coisa que eu faço. Que, inclusive, eu não fiz essa manhã. Mas eu vou já fazer. Eu tomo suplemento vitamínico. Eu sempre mostro no Instagram tomando. Suplemento vitamínico. E eu... Pra galera que acha que eu me... Eu sempre tenho, né? Eu posto uma coisinha fora de comer certinho. Aí o povo já vem falar na minha alimentação. Mas eu acho que eu me alimento muito, muito bem. Do fundo do coração, eu acho que eu alimento muito bem. Então, assim... Alimentação é tudo. Eu pratico atividade física todos os dias. O que ajuda muito também na qualidade da pele. E do organismo, circulação. Que melhora cabelo, melhora tudo. Então, acho que é mais mesmo... O organismo por dentro. Porque, de fato, por fora. Eu não estou cuidando, gente. Não estou cuidando. Essa pergunta é... Vou explicar melhor. Porque muita gente também me perguntou dos eletrodomésticos. Pergunta. Você comprou eletrodomésticos dos seus sonhos, mas vão ficar na casa quando vender. Não teria sido mais vantagem comprar os eletros bons pra valorizar e deixar pra comprar os dos seus sonhos quando se mudasse e trocar os da nova casa se não fossem do seu agrado? Gente, a minha futura casa, ela vai ser construída. Ou seja, eu vou ter que comprar todos os eletrodomésticos também. Não vou comprar uma casa pronta. Ela vai ser construída. Então, não interessava, sabe? Aqui eu comprei os eletrodomésticos bons e pensando quando vender e for valorizar mesmo. A diferença de preço de eletrodoméstico pra, tipo, mais ou menos, ou os que eu realmente queria pra essa casa não era grande, sabe? Então, assim, eu preferi comprar os eletrodomésticos que quando eu sei que eu for vender vai valorizar, sabe? Então, eu vou ter que comprar tudo de novo porque a casa vai ser construída. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu amo comprinha de eletrodomésticos. Eu amo comprinha pra casa. Então, a próxima casa nem o eletrodoméstico vai ter porque ela vai ser construída. Bom, gente, esse foi o vídeo respondendo perguntas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. E, gente, se eu não mostrar a Rose e o Fluff, eu sei que vocês vão brigar comigo. Então, pera. Pera, 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 pera. Pause pra eu mostrar a Rose dormindo. Rose e menino! A Rose e o Fluff, gente. Os dois estavam, enquanto eu tava gravando o vídeo, eles estavam aqui na sala-cozinha. O Fluff tava na sala, o Fluff também na cozinha. Mas, meus bebês, meu Deus. O Fluff segue que tá se espreguiçando aqui, ó. Eu tinha que se mostrar, Fluff, senão eles iam brigar comigo. Agora sim, gente, fui.